Beleza de poder nossa, nada não gosta com a nossa mulher Espeto com a viça, beleza sem fim, ele é feio em paz Eu vi, eu vi, eu vi o menino de um peixão Com o menino, poema, para o especial Com a viça, beleza sem fim, ele é feio em paz Eu vi, eu vi, eu vi o menino de um peixão Com o menino, poema, para o especial Com a viça, beleza sem fim, ele é feio em paz Com o menino, poema, para o especial Com o menino, poema, para o especial Eu sou ponteiro, morosa, do regressor O carioca, sou de madureira A cabezara, levanta a poeira A cabezara, levanta a poeira A nossa fantaneira, meu velho, enxamou A venda que ama, a luz que não machucou O carioca, sou de madureira A cabezara, levanta a poeira Eu sou ponteiro A cabezara, levanta a poeira A cabezara, levanta a poeira A samba chegou Meu rio, oh meu rio A cabezara, levanta a poeira Felicidade sem ar Paraíso de um mar E o daqui é tudo ali Tem braço de rio A cabezara, levanta a poeira E o daqui é tudo ali Tem braço de rio A cabezara, levanta a poeira 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 A cabezara, levanta a poeira